O município está bem hoje, acho que R$ 700 para a gaveta, R$ 500 para a polva, né? Vossa Excelência, estive com o Vossa Excelência hoje de manhã, logo depois que o Vossa Excelência perdeu esse cidadão, e a gente estava ali, provavelmente, na informação dos negócios, e vejam bem, além de me dedicar no município, o município garante, o auxílio funeral é o caixão, né? Mas vamos colocar, que é o principal, o tempo, né? Então, assim, Vossa Excelência traz isso aqui, hoje reforça essa nossa discussão, e eu acho que todos os outros colegas que fizeram a ferramenta, eles precisam agora, 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 para a gente procurar, para a gente procurar, rever essa lei de benefício eventual, e tentar, para inventar essa questão aí, dessas concessões. Só lembrando que o nosso cemitério é público, é da prefeitura, né? A igreja está gerindo esse cemitério, só que eu não encontrei, não tenho informações, não tenho nada formalizado, né? E assim, o cemitério estipou uma taxa, estipou uma taxa de serviço público, é cobrada a população, sem uma volta, não é feia, não é feia, não é? Então, veja, isso é uma coisa, né, que não está de acordo com a lei. Então, assim, a vereadora fala, já trouxe essa, 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 por isso, eu vi, com isso, com a excelência hoje, também, passou por essa situação, eu acho que é o momento de nos reunirmos, um ano antes, e tentar fazer uma mobilização com a Secretaria de Instrução Social, com o padre, né, da igreja também, para que evite essa situação, que estão daqui a pouco, que é, que dizem, que nós, de desconto da igreja, falar da vereadora fala, que estávamos com o objetivo, não é isso. Agora, a gente precisa resguardar a dignidade do nosso povo, né, e fazer essa mobilização, conversar na presença, para que as pessoas fiquem muito lá, os concorrosos, eu acho que é um caminho, né, então, com a excelência, eu estou feliz, vou te trazer essa questão para a pergunta da casa, vereadora fala que tem essa discussão, e eu tenho certeza, que com a excelência, tem muito a somar, com essa discussão, a gente vem com essa sinceridade, que é de emelicente, de perto, imagina o quanto seja difícil, né, na hora que o certo trabalho familiar, na hora da saudade, ainda tem que estar simbrando, a terceira discussão, que ajuda, né, quando, na verdade, nós devemos aceitar o direito, viu, mas, eu quero dizer, a vossa excelência, como já disse, velho, já estava lá, não tem qual a discussão, viu, dessa discussão, o que propõe, eu acho que, eu acho que, com essa discussão, que mostra as duas partes, né, da nossa discussão aqui, a saúde e a educação, e se desculpa, a diretora fala, a diretora do direito, pode ser, e, logo, a Secretaria Social, convocar o padre, e tentar chegar, vocês, com isso aí, viu, a mesma semana que eu tive, eu vou falar uma discussão com vocês, viu, obrigado. Tá bom, obrigado, velho, de ir, então, sugerindo, já, na descrição do canal, eu acho que a gente pode, amanhã, já fazer um orquisto, né, fazer um orquisto, convocando o padre, e o pai do portal, que é a Secretaria de Impressão Social, já discutimos aqui, na casa, na área, para buscarmos uma solução, para ver, de que qual podemos, possamos solucionar, e amenizar, a situação, daquelas pessoas, que precisam, de que elas se adquirirem, já quase, por um sofrimento, a pouco, de perder o redor, querido, ainda tem que se humilhar, para poder se apontar, essa pessoa, então, a unha, eu me tirei, desse orquisto, e, o mais rápido possível, vamos sentar, para discutir, e, o mais rápido possível, eu acho que é muito obrigado, pelo amor, vai, está sempre junto, mas, se você for informar, você sempre pode, usar a tribuna, para buscar, aquilo que possa, trazer para a república, para os municípios, eu quero, aproveitar a comunidade, e, dizer que, nessa sexta-feira, lá na praça, Benjamin Costa, estará acontecendo, a Copa Futebol, o Paulo, e o Paulo, e o Paulo, e o Paulo está organizando, a david, a escassez, que é muito esportivo, no nosso município, e o Cursal, também, para se promover, enquanto secretário, enquanto secretário do esporte, e, principalmente, a necessidade, de resgatar, novamente, essa competição, e trazer, não só a alegria, para os esportistas, mas, também, para os torcedores, para as ruas, para o esporte, para se divertir, para se divertir, para celebrar, o esporte, na praça, mesmo, em Costa. Então, quero convidar, todos, colegas vereadores, para a abertura, nessas sextas-feiras, até a noite, quem puder comparecer lá, a artista é 9 horas. Parabéns lá, até a próxima.